Olá, jogadores, jogadoras e jogadorzinhos. Aqui quem fala é o player Rafael Guarapa e vamos aprender hoje como domar um donk. Essa montaria é um pouquinho diferente para você conseguir ela. Você precisa encontrar essa old witch e chegando lá ela vai transformar você e as criaturas em volta que você deve trazer em várias criaturas. E de vez em quando vai aparecer o donk, o burrinho. Aí você usa o item de domesticar. E aquelas criaturas são as que tem o loot, beleza? Bem, o vídeo começa agora. E, bem, aqui no começo eu preferi comprar ela no mercado geral. Você pode encontrar no mercado geral ou dropar daquelas criaturas ali apresentadas na imagem. Esse vídeo, lembrando que tem como objetivo mostrar como você consegue chegar lá e fazer a domesticação. Conseguir domar essa criatura é um pouquinho diferente. Então, existem alguns detalhes para quem nunca fez esse processo que vale a pena ver para aprender, né? E não é difícil. Então, eu já estou fazendo o basicão, que é comprar o item no mercado geral. Colocar na hotkey, isso é muito importante. Você atribui um atalho fácil que você possa utilizar. E agora, eu estou aqui no DP de Yelahá e eu estou descendo e estou indo para o navio. Então, a cidade que a gente vai conseguir fazer domar essa criatura, o burrinho, vai ser lá em Thais, beleza? Então, eu já vou indo para o navio. E do navio, vamos para lá. É bom você ficar atento para você conseguir trazer várias criaturas, beleza? Estou aqui, eu subi a escadinha. Vou falar com o NPC do navio. Então, eu acredito que você seja premium, pois para você poder usar a montaria, você precisa premium. E você sendo premium, você pode usar o navio. Então, eu falei, parei para trás. Já fui. Vou descer. E agora, vamos para o sul. Vou descer aqui. Lá para baixo. Indo, descendo, indo um pouco para a esquerda, a gente vai encontrar. É, não é difícil. Eu gosto de limpar o chat ali, deixar o chat limpo. Beleza. Bem, você pode usar alguma habilidade de movimentação. Se você tiver alguma montaria, te ajuda a você chegar lá. E estou indo aqui para baixo. Então, para onde a gente vai, é na saída de trás, beleza? Então, já estou a caminho aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto. Eu passei nessa ponte, e essa ponte pode ser um ponto de referência pra você chegar aqui, tá vendo? Eu fui saindo de Thais, descendo ao sul, comecei pra esquerda, cheguei ali na pontezinho, beleza? Passei pela ponte, e isso pode ser um ponto de referência, caso você não tenha o mapa revelado. Você encontrando essa ponte, já indica que você está perto, beleza? E ó, apareceu. Observe que ela usa uma habilidade em mim, que ela me transforma em várias criaturas aleatórias. E você trazer várias criaturas pra você, como o urso e criaturas em volta ali, te ajuda que ela transforme essas criaturas que estão perto de você também. E quando aparecer o donk, o burrinho, você usa o item que está no atalho. Por isso que é importante você colocar no atalho pra usar rápido. Observe, ó, usei. Ó, tô usando, tô usando, usei rápido, não deu certo, tá vendo? Ó, beleza. Espera um pouco, ó, ó, apareceu, apareceu aqui de novo, usei, usei, não dormou ainda, tá vendo? Espera um pouquinho mais, vai transformar em outras criaturas, ó, transformando, um gambá, rato, ó. Agora apareceu, o donk, ó, não deu certo. Você tem que ser bem rápido usando a hotkey, beleza? Então, ó, usa, tenta usar várias vezes, ó, até o item desaparecer, ó, não deu certo. Cachorrinho, sapo, porquinho, opa, sapo de novo, porco, gambá, porquinho, ratinho, galinha, porquinho... Agora apareceu, vamos ver, vamos ver, vai, ó, não foi. Inseto, esse besouro aí, de novo, cachorrinho... Apareceu, apareceu, opa, opa, não deu certo, sapinho... Observe que é na sorte, pode ser que você use lá no começo e dê certo. Opa, gorila... Por isso que eu disse que essa montanha é um pouquinho diferente de conseguir ela. É bem divertido, essa parte. Opa, apareceu, ó. Winter sumiu, sumiu. Opa. Ela ainda vai continuar transformando. Então, o jeito é sair de perto, pra você voltar ao normal. E você ver se conseguiu mesmo, né? Claro, aqui o Winter sumiu, indica que conseguimos. Então, saindo, ó. Uh! Saiu igual um besouro. Tô chamado um besouro, você sai ali de perto. Depois que você saiu de perto ali, é bom você esperar alguns segundos. Olha só que engraçado. Um besouro atacando lança. Um besouro atacando lança.